Oi, vocês? Estou aqui no Clique de São Deus. Indo para a Praga, na República de Jaca. E eu queria entrar. Então eu vou cruzar agora a Alemanha. A Briga da Alemanha, que eu te mostro umas 10 horas de viagem. Estou aqui com as portas de Céia. Estou aqui com a Céia. É que não é? Música Olá, pessoas! Estou aqui em Praga. Cheguei hoje. Estou ainda cansada. Estou dando uma volta na cidade. Porque dá para fazer tudo a pé. Tudo a pé. Eu passei pelo centro velho agora. Onde fica o relógio dos signos. E a conclusão que eu cheguei é que, no mês de junho, toda a Europa está reformando. Então, gente... Não compensa. Virem... Compensar compensa, né? Porque a Europa é linda mesmo reformando. Mas, assim... Se você puder vir em julho e agosto, compensa muito mais. Eu estou passando agora numa ponte que fica perto aqui do Castelo de Praga. Castelo de Praga. Não sei se dá para ver. E eu vou dar uma voltinha. E amanhã eu vou ver se eu faço entre o outro. Porque começa às dez e meia da manhã. É de graça. Porque você tem que dar um atipo para o cara que está fazendo. E eu já troquei minhas coroas tchecas. E é isso aí. E essa vista... A moça do rosto me disse para eu ir lá onde está aquela bandeira. Que para ela é a melhor vista de praga. Do jeito que eu estou indo, eu vou acabar indo para o muro do John Lennon. Porque eu estou andando muito tudo a pé. E o meu rosto só não fica na parte turística. Mas é um ponto muito bom porque tem vários lugares para comer. E várias coisas no supermercado. Que nem eu comer no supermercado. Acho que foi bem barato que eu paguei. Porque ainda estou sem noção de como funciona a coroa. Mais bonita, né? Gente, olha que lindo esse lugar. Tem uns noivos fazendo ensaio fotográfico. Ali do outro lado e daquele lado é a Charles Bridge. Uma das pontas mais famosas aqui de Praga. E olha esse dia que lindo. Oi, gente. Troquei aqui de óculos porque eu não estava gostando daquele as fotos. E eu estou aqui no Lennon Hall. Olha isso. Tem muita gente. Estava sozinha. É incrível. Estamos na Charles Bridge. Olha essa vista. Gente, é maravilhosa. E ela é uma ponte só. Agora é só para pedestres. E ela foi demolida na Segunda Guerra Mundial. E foi reconstruída. É muito lindo. Olha isso. Gente, preciso passar a mão ali porque dizem que dá sorte, né? Tem uma fila para passar a mão. Mas, gente, eu quero voltar para Praga. Eu vou entrar na fila só porque eu quero voltar para Praga. Vou garantir a minha volta. Tá bom. Tchau, gente. Pronto, gente. Já sei que eu vou voltar para Praga. Praga... Praga... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau